Bom dia, bom dia, bom dia, ainda agora comecei a trabalhar mas já tirava aqui um cochilozinho no carro, estou com sono, tu tens sono, tens sono hoje, ou estás a ver este vídeo ao final do dia, tens sono, não vos acontece, um gajo levantar-se de manhã, tomar o café e tal, e trabalhar e depois dá um sono, dá um sono, sexta-feira e eu cheio de sono. Hummm, pero sinto que hoje será um daqueles dias fantásticos para não fazer porra nenhuma. Seira-me, seira-me, seira-me. Ora, com quem estão? Umas sapatilhas de running, não é? Então, e os sapatos? Serão de walking? Que merdingue. Então, vou aproveitar que vocês estão aqui no tripé do guiador e vou agradecer a toda a gente que adquiriu as caveirinhas. O que é isso, madafucka? Muito obrigado, ok? Foi simpático, elas desapareceram quase todas em dois dias, eu agradeço imenso. Ainda não estou rico o suficiente para dominar o mundo do motovlog em Portugal, mas preparem-se porque eu não fico por aqui. Eu vou mandar fazer mais 13 caveiras, quer dizer, vou mandar fazer mais 13, não, vou mandar fazer 13 caveiras quando a impressora 3D do Nelson estiver a funcionar. E vou fazer mais 13, e essas sim, essas é que são as scullies, ok? Pretas em plástico, levezinhas para não andar a pesar e são maiores que as anteriores, ok? Agora, só vou fazer isso daqui a precisamente 13 semanas, ok? Estas últimas caveiras que eu vendi, que vocês adquiriram, eu não vendi as 13, sobraram... Opa, olha que lindos, olha que lindos que vocês estão! Ah, calma malta! Agora, para equilibrar para o outro lado. Opa, 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 isso! Sobraram duas. Mas, essas duas eu vou oferecer, mas é lá para casa, está bem? Eu vou oferecer, mas é lá para casa. Uma ao meu afilhado e outra ao meu sobrinho, porque eu gosto muito deles, tá? E eu queria que eles ficassem com este pequenino recuerdo do tio e do padrinho, porque eu adoro caveiras, então é uma forma de eu passar algo que eu gosto para eles. Eu não sei se eles... Eles não têm muita pancada que eu tenho, não é? Aliás, são poucos os que têm as pancadas que eu tenho. É perfeitamente normal e compreensível, não é? Porque são pancadas, assim, um bocado a pancadas. Pancadas a pancadas, não é? Portanto, faz sentido. Mas vou-lhes oferecer, de maneira que neste momento já não tenho... Acabei de vender as duas últimas que eu pretendia agora e daí ter feito este agradecimento a todos aqueles que adquiriram. Obrigado mesmo, malta. Agora fora da brincadeira, muito obrigado por terem participado nesta pequena brincadeira. Não é um preço muito simpático, não é, não é, para aquilo que é um simples porta-chaves, mas acaba por ser, acaba por ser mais importante a história que está por trás. A história ou a palhaçada que estava por trás desta caveirinha e benzer lá com o cardeal outsider... Vocês são do caralho, meu. Vocês são do caralho. Vocês são muito fixos. Obrigado. Obrigado mesmo, tá? Obrigado. Mais uma frase para imortalizar? Motários há muitos... Oito e meia da manhã de sábado. Acho que já passei demasiado tempo na internet hoje, portanto, como eu quero ser um jogador e não um observador, vou fazer qualquer coisa da minha vidinha e vou passear com a Nina. Vou trocar aqui o meu calçado especial e vou fazer uma caminhada com ela. O tempo está um bocado chocho, possivelmente vai chover, mas enquanto não chove eu vou aproveitar o dia. Tu que queres? Tu que queres? Queres ir passear, tola? Hein? Queres passear? Queres passear? Queres passear, tola? Vamos? Vamos lá, anda. Anda para aqui, anda para aqui, anda. Anda. Opa. Muito bem, pequenita. É uma boa hora para começar. Vamos lá, nininha. Bora, pequenita. Mais um bocadinho de passeio. Ela adora passear. E eu adoro estes passeios com ela. Adoro, 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 adoro. É uma alegria esta pequenita, pá. É uma alegria. É uma alegria. É uma alegria. Tenho reparado também nestes últimos dias que ando aqui a navegar e a surfar pelas páginas de internet e facebostas que há muitos motários e pessoas não motárias que gostam muito de pertencerem a grupos, grupo A, B, C, D e fazem questão de pertencerem a algo. Para elas é importante pertencerem a algo para não se sentirem deslocadas ou sozinhas, não é? Porque a solidão pode ser uma grande madrasta, sem sombra de dúvida. Mas há malta que adora a solidão. Eu, pessoalmente, dou muito valor à solidão e dou valor a estar comigo próprio. Porque não é fácil estar comigo próprio. Mas eu aguento-me bem. E reparo que essas pessoas gostam muito de ter pessoas conhecidas, não é? Mas essas pessoas são as mesmas que depois... Isto, sou eu lavar roupa suja. Porque também gosto de lavar roupa suja na internet. É fixe. É fixe. Eu gosto. São as mesmas pessoas que vêm escrever aquelas frases fantásticas sobre... Ah, e tal, tudo é muito bonito, mas quando precisas de amigos, eles não estão lá para ti. Pois é. O que as pessoas pretendem é ter pessoas conhecidas. É ter muita gente conhecida e muitos seguidores. Para se mostrarem que são pseudo-importantes. Não são. São uma merda. Mas outras. Tal como eu. E são hipócritas. Tal como eu. Seria hipócrita de minha parte dizer que essas pessoas são hipócritas quando eu próprio sou hipócrita. E vou continuar a ser. Assim como tu. Aquele. Aquele. Aquela. E o outro. Exatamente. Somos todos iguais e somos todos diferentes. É tudo a mesma merda. Porquê? Simples. Somos pessoas. Somos seres humanos. Somos uma máquina cheia de defeitos psicológicos e sentimentais. É o que nós somos. E é engraçado ver esta hipocrisia. Principalmente pela parte dos motários. que depois vêm dar lições de moral ou tentam dar lições de moral sobre aquilo que é o suposto espírito motarde. Eu acho imensa piada. Eu por exemplo ando de mota. Gosto de andar de mota. Tenho esta experiência que é muito fixe. É muito agradável mesmo. Pelos vários motivos que eu já expliquei neste canal. E acabei por nunca sentir empatia por parte dos já ditos motários. Mas é a minha opinião e vale o que vale certamente. Para alguns irá contar e terá algum sentido, algum significado. Para outros nem por isso. Portanto, acho que é engraçado esta situação de ter muitos conhecidos e depois, quando realmente é necessário ter ajuda, essa ajuda não existe. Eu prefiro exatamente o contrário. Não estar no mesmo espaço que os motários e quando for necessário ajuda, eu sei que a tenho, sem ter de conhecer muita gente. E é por motivos desses que, na minha opinião e na minha vontade, eu nunca irei coadunar nem conviver com motários. Não vou pertencer a grupos. Não quero. Não faço questão disso. Porque acho tudo uma camada de balelas. Só balelas, balelas, balelas. E acaba por ter gente muito estúpida. Muito estúpida mesmo. Não vou dizer isso só hipócritas, porque hipócritas há em todo lado. Os estúpidos também. Os estúpidos também. Tudo depende de que lado é que está a bola. Mais uma vez eu digo, a bola está do lado lá ou está do lado cá. Portanto, a hipocrisia passa também por aí. Sem sombra de dúvida. Eu próprio sou hipócrita. Digo isso. E vivo bem com essa situação. Mas, outsider a um lado, motários a outro. Sem sombra de dúvida. E da experiência que eu tenho de andar aqui nesta vida, nunca senti necessidade de pertencer ao grupo A, B ou C. Já pertenci, devido às forças da circunstância, carros telecomandados, por exemplo, ou grupos sobre autocaravanismo, mas nunca senti a necessidade de realmente me integrar a fundo nessas comunidades. Porquê? Porque essas comunidades são feitas de pessoas e as pessoas têm egos. E há egos que são muito grandes. Alguns, eu consigo lidar com eles, sem sombra de dúvida, mas a maior parte não. E os egos acabam por se chocar uns com os outros. E já não dou oportunidade. Eu já não dou segundas chances. Se a coisa funcionar bem à primeira, tudo bem. Se não funcionar à primeira, caguei. Já não dou segundas oportunidades. Pode não ser a melhor situação, pode não ser a situação mais correta, mas a experiência diz-me que se falharem à primeira, vão falhar à segunda, à terceira e à quarta. Portanto, não há segundas oportunidades. Porque motários, motários há muito. E vocês próprios que estão aqui neste canal, embora não andem de mota, não precisem de saber do que é que eu estou propriamente a falar, já repararam nisso certamente. Ou pelos grupos de crochê, ou pelo grupo da piscina, ou pelo grupo de canto, ou pelo grupo de dança, ou pelo grupo de leitura. Vão ver que os egos falam sempre muito mais alto. Correto? E ao início, parece tudo muito interessante. Olha, vai lá correr porque encontrou qualquer coisa. Saiu disparada. Pronto? E vai lá. Já a partir novamente. Não? Não. Está ali tranquila. Pronto. Está tudo. Repararam nessa situação? Os egos falam muito mais alto. E ao início parece tudo muito engraçado, porque temos muitas pessoas e partilhamos muitas coisas uns com os outros, até começarmos a perceber que, de facto, aquela pessoa inicialmente parecia bem interessante, mas depois é oca e fútil. E depois a outra ao lado acaba por ser fútil e oca. E depois a outra é completamente parva e estúpida. E vocês acabam por não se coordenar com a resistência das outras pessoas. Certo? E acabam por abandonar o barco. Ou então continuam e fazem o papel que sempre fizeram, que é colocar máscaras e filtros e vão-se aguentando uns aos outros para não se sentirem sozinhos e vão partilhando algumas experiências, vão atirando umas bocas, depois vão-se desafiando uns aos outros até que chega um dia e a merda corre mal. Verdade? Já vos aconteceu? Claro que sim. Eu gosto quando ela vem assim, com as arquitas baixas, à procura do mimimimim. Anda cá, tol, anda, anda cá, anda cá. Oh mimimim, tol. Oh mimimim, tol. Oh mimimim, tol. Vamos mais um bocadinho? Olha lá. Com o passar dos anos e com as experiências que tive, eu e com tudo que é inerente a isso, coisas boas e coisas menos boas, que é a experiência, não é? E a experiência não é só coisas boas, acabei por compilar várias situações, estudar várias situações, estudar vários comportamentos pessoais, várias ações sociais e acabei por me adaptar a lidar comigo próprio, sozinho, muitas vezes sozinho, analisar o que é que sou, porquê que sou, como é que sou e habituei-me a isso. Ao início, assusta um bocado porque a ideia principal com que a gente fica quando tentamos lidar connosco próprios, sozinhos, é que vamos ficar sem ninguém e só podemos contar connosco próprios. Ao início, assusta um bocadinho porque não é bem isto que a sociedade impõe, ou pelo menos o filtro que a sociedade impõe, é que todos nós devemos de viver em comunhão, praticar o bem entre todos e isso será fantástico quando realmente é de coração. Quando as coisas não vêm de feição, acabamos por criar máscaras e forçar as coisas e eu quando me apercebi que ia passar muito tempo sozinho porque as pessoas são muito falsas e só agem mediante os interesses delas. Isto não é nada de novo, é algo que vocês já sabem certamente e não precisam de mim para vos dar este alerta. Quer dizer, poderei fazer-vos recordar de uma ou outra situação que vocês poderão pensar de facto já me aconteceu isto, já me aconteceu aquilo, não foi uma situação agradável devido aos fatores que o próprio outsider está a mencionar e ao início de facto acabo por ser um bocadinho assustador porque acabei por entender que ia passar muito tempo sozinho. Mas habituei-me a isso, fui-me habituando à ideia, a internet ajuda um bocadinho a fazer passar o tempo, mas depois também notamos que existe muita merda, também daquilo que um gajo escolhe na internet, as escolhas que fazemos, depois vão aparecendo mais merdas por causa dos cookies e essas merdas todas, o rastreamento, o que é que nós gostamos, o que é que nós não gostamos, compra isto, adquira aquilo, faz assim, faz assado, uma carrada de merdas e mais filtros, mais falsidade, mais paninhos quentes, tudo para consumirmos qualquer coisa, seja consumo de objetos, seja consumo de pessoas, seja o consumo de ideias, seja o que for. Claro que no meio disto e a gente conseguindo rastrear, conseguimos sacar alguma coisa boa, algum proveito em relação a isso. e então quando optei por realmente ficar sozinho e estar sozinho, comecei-me a perceber de que tipo de pessoa é que sou e o que é que quero ser. Nem sempre a jornada é fácil, às vezes noto que preciso de desabafar e o ideal seria desabafar com alguém, o problema é que a maior parte das pessoas não sabe ouvir e acaba por opinar e dar opiniões que não nos interessam porque nós já passamos por situações piores e opinar por opinar, sinceramente a mim, não me interessa rigorosamente nada e para isso às vezes dá a sensação que estou a falar com alguém que não devia estar a falar porque acaba por não entender o meu ponto de vista. Não é questão só de dizer, ok, vou dizer aquilo que tu queres ouvir. Não é isso. Às vezes basta ouvir apenas por ouvir. É o descargo de quem está a comentar uma ideia, um sentimento ou uma emoção. Só isso. E às vezes aquilo que eu preciso é que me ouçam. É aquilo que acontece com os velhos. É. Às vezes os velhos entram no autocarro, falam com o motorista, não conhecem de lá nenhum mas apenas querem desabafar e às vezes não têm ninguém e vão desabafar com o motorista do autocarro, por exemplo. Ou com o cabeleireiro, que acontecia muitas vezes, muitas, muitas, muitas vezes comigo. Portanto, as experiências que eu tenho, grande parte delas, passaram por pessoas que o falaram comigo e estiveram comigo no ramo do cabeleireiro. Pois. E se for um bom ouvinte, a gorjeta é maior. Bem, eu não sei ao certo como é que saiu este vídeo. Não saiu 100% como eu queria, porque não estava 100% à vontade de falar. Vão passando pessoas e eu não me sinto assim muito confortável com este aparato. O braço esticado, o tripé, a falar para a Câmara. Espero não ter sido demasiado complicado e espero que a mensagem tenha passado e tenha chegado até aí. Porquê? Eu gostava que chegasse até aí porque espero poder, de alguma forma, ajudar alguém com as minhas palavras. Não será muita gente. Há pouca gente que terá capacidade para entender aquilo que eu digo e da forma como digo. Não é fácil. Embora eu tenha sido formador, era um excelente formador, tive prémios em relação a isso, por isso é que eu digo que era um excelente formador porque ganhei prémios em relação a isso, portanto, foi reconhecido o meu mérito. Mas quando se fala mais a nível pessoal, a nível psíquico, em relação às situações pessoais que nós temos no dia-a-dia, nem sempre é fácil transmitir essas ideias. De qualquer forma, espero que a mensagem tenha passado e que possa ajudar alguém que esteja a passar por situações um bocadinho mais delicadas. Para o que estás a fazer, puxa-te para trás na cadeira e tenta ver como se fosse um jogo de damas ou um jogo de cedrez. Sai do tabuleiro, sai de estar no frente a frente e passa para a lateral e observa os dois campos de jogo. E na minha opinião pessoal, os tais motários fazem parte desses grupos que a sociedade acaba por impor ou que eles acabam por impor a eles próprios. Tenho que pertencer a isto que é para não me sentir sozinho, tenho que pertencer àquilo, tenho que pertencer àquilo, tenho que ter um grupo daqui, ter o grupo da colá para se sentirem preenchidos. Nada contra, nada contra, ok? Não vou dizer, ah, são uns ressabiados, são isto, são aquilo, é só invejosos e não sei o quê. Porque, não, todos nós temos carências, todos nós temos carências, uns aceitam melhor do que outros. A mim costou-me um bocado aceitar isso, há muitos anos atrás, mas depois de aceitar, vivo bem comigo próprio. O que é que eu queria dizer que não era mentira viver comigo próprio? Ah, depois, o que é que acontece? É a revolta. Foi isso que me aconteceu e é isto que acontece comigo. Vejo a minha revolta por causa da estupidez das outras pessoas não conseguirem deixar de utilizar máscaras. E utilizam máscaras em cima de máscaras, em cima de máscaras, em cima de máscaras, e não têm depois capacidade para serem genuínas. Porque uma pessoa que é realmente genuína é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que é verdadeira, não só consigo, mas com os outros. E uma pessoa verdadeira é uma pessoa sincera. E a sinceridade dói nas outras pessoas que têm máscaras e filtros. Dói muito. Daí os ataques depois pessoais, os ataques nas redes sociais, essencialmente os ataques nas redes sociais. Porque, e isto é um facto, cara a cara é muito mais complicado, muito mais complicado dizer, olha, tu tens este tipo de atitude, eu não gosto, tu és um merdas. As pessoas não têm colhões para fazerem isso. Não têm. Não têm. Eu tenho visto isto ao longo destes últimos anos, tenho passado por pessoas específicas, têm passado por mim e nem abrem a boca. Preferem ficar caladas. Ah, porque não mereces que um gajo te dirija a palavra, não mereces. Não. Não têm é colhões. Ok? Mas também não é preciso ter colhões. Porque às vezes o silêncio é a melhor arma, seja ela a que nível for. Às vezes o melhor mesmo é estar calado. Mas, postas de pescada, depois, com as costas, é o que mais há. Pimenta no cu dos outros é refresco. E os motários? Ah, motários. Motários há muitos. Olha, como é, nininha? Fazemos mais um passeio. Sim? O que é que te parece? Tu gostaste do outro passeio lá em cima? Hã? Queres ficar aí sentadita? Ah, então dá beijinho. Dá beijinho. Dá beijinho. Ó, nininha. Olha que papi está aqui a conduzir, estou lá. Ó, beijinho. Ó, beijinho. Ó, nina. Beijinho, estou lá. Dá beijinho. Dá beijinho. Me dá beijinho. Olha. Estás cansada? Estás cansada? Não queres, não queres encaminhar? Vais fazer mais um passeio. Vais dar mais uma voltinha e se calhar divagar mais um bocado. E então como eu estava a dizer há bocadinho e eu acho que não concluí esse pensamento, às vezes sentimos necessidade de comentar, falar com alguém apenas para expor as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, emoções, por aí fora. É por isso que eu, por exemplo, tenho alguém com quem posso fazer, claro, existe sempre alguém, existe sempre alguém. Nós dizemos que, ah, não há amigos e tal, não sei o quê, e de facto não temos. Temos conhecidos que se estão completamente a cagar para nós e tu estás a cagar para os outros também, grande parte das vezes. E, no fundo, acabamos sempre por ter ou tentar ter uma pessoa com quem podemos conversar. Sim, de qualquer das formas. Eu, por exemplo, prefiro e sinto-me muito mais confortável a expor as minhas ideias e os meus pensamentos em vídeo. Esta foi a opção que eu optei ter, fazê-lo em vídeo e transmitir para toda a internet. O objetivo, apenas desabafar e sentir-me bem e faz-me sentir mesmo muito bem, muito bem mesmo. Não estou a dizer isto só para parecer bonito no vídeo, não. Então, este dito descargo de consciência, às vezes destilar um bocado de ódio, rancor, raiva, faz-me sentir mais calmo, mais tranquilo, mais equilibrado e mais zen com o universo. Não é fácil expor isto tudo de forma completamente gratuita para a internet e extravasar estas emoções porque há muita gente que acaba por não entender e pensa que será um ponto fraco. É indiferente. Tudo depende de que lado é que está a bola. Se está do lado lá ou se está do lado cá. Para alguns poderão ver como um handicap, não queria falar de um estrangeirismo, como se fosse um ponto fraco, uma fraqueza. É indiferente. Estou-me completamente a cagar se acham isso ou não. Quer dizer, não estou completamente a cagar porque há coisas que me tocam um bocado, não é? E só não se sente quem não é filho de boa gente. E às vezes faz um bocadinho de moça, não vou dizer que não, mas depois é assim. Um gajo começa a pensar que já levou tanta coça da vida que... Pfff... Um estalo. Um estalo que se foda. É com mais palavras. Amigos, palavras levam-as o vento. Eu acabei por encontrar o meu ponto de equilíbrio nos vídeos. Alguns são mais calmos, mais tranquilos. Há outros em que de facto eu tenho que extravasar a minha raiva nesses vídeos. Acontece, pá. É um bocadinho de tudo. E acho que torna também de certa forma interessante o meu estilo de vida e os meus vídeos. Não serão vídeos fáceis para a maior parte das pessoas. Porquê? Porque eu evito de utilizar filtros e utilizar máscaras que a sociedade impõe. Ou que nós impomos uns aos outros. Olha, tu funcionas bem comigo, mas tens que utilizar esta máscara e aquela máscara e este filtro e aquele filtro. Vai funcionar para alguns. Para os motários e não só. Há outras pessoas. Não é só motários. Este vídeo não é dedicado aos motários. Não. Mas mediante os acontecimentos dos últimos dias, existe muito motário por aí. que não interessa nem ao menino Jesus, meu. É malta muito louca, muito vazia. Muito vazia mesmo. E se há coisa que eu não sou, é um gajo vazio. Não sou. Não sou. Às vezes até pode parecer. Posso parecer um bocadinho naif. E eu gosto de ser um bocadinho naif. É bom. Faz bem. E eu sinto-me contente, às vezes, quando sou, assim, meio ingéno. Porque depois descubro o que é que vem por trás disso. E as pessoas dão-me uma explicação. Olha, isso funciona assim, assim, assim. Deveias ter pensado desta forma, daquela forma. Por causa disto, disto, daquilo. O resultado será este, este e aquilo. E eu começo a ter uma visão mais abrangente. E isso é crescimento. Isso é experiência. E experiência, conhecimento, é poder. E embora este vídeo não seja específico para os motários, eu acho piada que dizem Tu, para seres considerado isto ou isto, tens que fazer assim, tens que fazer assim, tens que fazer assim. É do género. Ah, tu, para seres considerado motário, tens que fazer novecentos quilómetros de uma vez só e parar só uma vez para abastecer. É que é sinal que a tua moto consome pouco. Pá, parabéns, meu. Fantástico. Tu, para seres considerado isto, assim, assim, tens que fazer assim, tens que fazer assado. Então, mas o que? Já estão a impor regras, meu. Não dá para aceitar conforme eu sou, conforme os meus gostos? Não, 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 não pode ser, porque toda a gente tem de comungar dos mesmos gostos, das mesmas formas, exatamente da mesma merda. Isso é forçar as coisas. E quando se forçam as coisas, as pessoas metem máscaras para passar pelos pingos da chuva. E por isso é que as pessoas depois não são verdadeiras umas com as outras. Porque se realmente forem verdadeiras umas com as outras, vão dizer as verdades na cara. Ou as verdades para essa pessoa. Porque aquilo que é verdade para ti pode não ser verdade para a outra pessoa. Mas este conflito de ideias e este conflito de egos é onde dá a asneira. Porque as pessoas não se conseguem respeitar umas às outras, meu. Porque cada um tem o seu ego e o seu ego é que tem que prevalecer. E é isto que eu vejo nos motários e nos grupos de motos. É muita gente estúpida. E é conforme o nome diz. São motários, pá. Motários. E motários? Há muitos. Motário, que é motário? Anda de moto à chuva. Vejo anda de moto à chuva porque não tem outra forma de se deslocar. Portanto, que remédio tem ele? Não tem dinheiro para transportes públicos? Anda transportes públicos? Ah, não há. Então vai de carro. Ah, pá, este mês não consegui pagar o seguro do carro, pá. Não tem dinheiro para abastecer o carro e a moto consome menos. Então vai de moto. Pois, mas está a chover. Então vais fazer o quê? Pois tem que ir de moto à chuva. Então, nesse caso, como tenho de ir de moto à chuva, vou dizer que... Motário, que é motário, anda de moto à chuva porque é macho. Não tens outro remédio, meu. Nada contra. Agora, daí, aproveitar isso para um gajo se vangloriar é completamente estúpido. Na minha opinião, na minha modesta e humilde opinião, é completamente estúpido. Por exemplo, andar à chuva... Há malta que, se calhar, até gosta de andar à chuva. Eu não consigo entender. Não consigo. É chato. É aborrecido. Não é seguro. Um gajo tem que andar sempre a limpar a viseira. A água começa a escorrer por tudo que é... Que é buraquinhos e frinchas e friestas e... E o caralho. Não é agradável. Não é agradável. Portanto, vão-se lá foder mais o... Tem que andar à chuva, tem que fazer não sei quantos quilómetros, tem que andar assim, tem que respeitar este, tem que respeitar aquilo. Amigos, não é preciso pertencer ao grupo A, B ou C para respeitar seja o que for, caralho. Um gajo, se é uma pessoa honesta, a pessoa respeita. Não tem que pertencer ao grupo A, B ou C. Deixem-se de merdas, meu. Foda-se, motários do caralho. Gente boa. A minha opinião, conforme o nome indica e muito bem, é apenas a minha opinião. Tá? E a minha verdade é aquilo que o nome diz. É a minha verdade. Não é a verdade. Ok? Porque aquilo que é verdade para uns, não é verdade para outros. Tudo depende do ponto de vista de cada um. Tá bem? Estes vídeos e os vídeos que eu faço, são a tal catarse para mim, que me faz sentir bem comigo próprio, eu consigo extravasar o que estou a sentir, às vezes não consigo explicar a 100%, porque não estou num ambiente completamente controlado e gosto de criar algum dinamismo nos meus vídeos, exatamente o que está a acontecer agora. Estou a falar, mas estão outras coisas também a acontecer. Se calhar não será a melhor maneira, porque devia de concentrar tudo aquilo que estou a dizer na minha voz e na minha cara e há coisas que estão aqui a passar por trás e isto causa algum ruído. Pode haver problemas de comunicação. Assim como me ouve lá em cima quando estava a caminhar, pessoas a caminhar, à minha volta e eu não me estava a sentir muito confortável. Embora nos dias de hoje já me esteja um bocadinho mais a borrifar para quem está a ver, para quem está a ouvir, há pessoas que já começam a fazer vlogs na rua, aliás, já há isso há muito tempo e que se sentem mais confortáveis com isso. Eu começo-me a sentir um bocadinho mais confortável, de qualquer das maneiras eu sinto-me melhor se estiver a falar sozinho, está bem? O que é que eu quero dizer com isto? Um pequeno resumo. Isto é porque eu me sinto bem comigo a fazer estes vídeos. Eu cá, estou lá, estou cá, eu lá, seja como for. Eu gosto desta interação. Não é para mudar a mente de ninguém. Não quero isso. Eu não sou o exemplo para ninguém. Eu sou o melhor exemplo para mim. Agora, se houver uma outra pessoa que, para além das palavras que eu diga, consiga obter alguma resposta às perguntas que ela faz e não tem conseguido obter, é pá, fico contente. Fico contente que assim seja. Se houver pessoas que estejam a fazer tratamentos, num hospital, por exemplo, e que passam horas nesses tratamentos e eu ajudo a passar o tempo desses tratamentos através dos meus vídeos, fico muito contente. E eu sei que existe pelo menos uma pessoa, que é o Ricardo, que vê os meus vídeos quando está a fazer tratamentos. Ricardo, um abraço para ti e espero que os tratamentos estejam a fazer e feito. Eu já me sinto contente, já me sinto de certa forma realizado. Eu sinto-me realizado de duas formas. Poder exprimir aquilo que eu sinto e poder servir de exemplo. Entre aspas. Exemplo não será... Mas pronto, eu vou utilizar o termo de exemplo para alguém. Ou de inspiração. Será mais isso. Se eu servir de inspiração para alguém, eu sinto-me contente com essa situação. Ok? Quantos motários? Motários há muitos. Motários. Motários há muitos. Agradecimentos. Entretudo. Tめ dentreos.